Uma satisfação para a LCA poder participar de mais uma edição, que preparamos para compor as discussões deste ano. Primeiro, um apanhado da nossa trajetória socioeconômica, que é por isso que nós vamos começar aqui, um contexto. E ao longo desse contexto, a gente vai pontuando o desenvolvimento do setor de telecomunicações para que a gente chegue ao tema central que nos foi proposto, que é a centralidade das telecomunicações no desenvolvimento socioeconômico do Brasil. A gente escolheu aqui poucos indicadores econômicos para que a gente consiga ter uma visão concisa, mas suficientemente ampliada. O que temos aqui? Um histórico de 2006 mostrando que, de fato, a grande crise que assolou o mundo em 2008, 2009, o Brasil realmente passou como se fosse uma marolinha. A gente vê ali um crescimento expressivo do PIB em 2010, indo na contramão do que se verificava no mundo. Por conta disso, a gente ganhou essa manchete aqui, em que, de fato, havia lá indícios que o Brasil deixaria de ser o país do futuro e finalmente chegaria o nosso momento. Porém, ali a gente já tinha algumas luzes amarelas bem importantes acesas, dizendo respeito aos gastos do governo, que já se apresentavam excessivamente altos, e atrasos em educação e infraestrutura. O tempo passou, a gente conseguiu manter uma taxa de crescimento, porém, a gente logo puxou um freio de mão ali, o que nos deu essa outra capa, em que, de fato, a economia brasileira já dava sinais de estagnação, e, infelizmente, as luzes amarelas apresentadas anteriormente predominaram, de forma que esse crescimento não se mostrou sustentável. Outras luzes amarelas apareceram ali, a tributação extremamente onerosa, uma infraestrutura altamente deficiente, uma baixa competitividade. O que se seguiu nos anos posteriores foi, de fato, uma queda vertiginosa do nosso PIB. Aqui a gente está mostrando nas barras a evolução do PIB, na linha o PIB per capita. Essa queda consecutiva em dois anos, 2015, o esperado para 2016, a gente só verificou na economia brasileira pós-29, em 30 e 31. Perdemos o grau de investimento, então, lá em outubro de 2013, o risco país, o risco soberano do Brasil figurava ao redor de países como Colômbia, Itália, Rússia, África do Sul. E hoje, outubro de 2016, estamos ao lado de Bolívia, Guatemala, Paraguai e Turquia. Essa crise severa, ela realmente deixa um período de recuperação que não é imediato. A gente acredita que só em 2021 a gente recupera o PIB per capita que a gente já observou em 2013. E isso tem consequências importantes. Tem consequências importantes notadamente ao sinalizar quais devem ser as políticas públicas prioritárias para nortear essa retomada de crescimento. Sim, ele é possível, mas a gente realmente não tem tempo a perder. As próximas telas, a gente vai dar um zoom muito rápido do que acontece com esse cenário de PIB para as três principais variáveis econômicas. investimento, gastos públicos e famílias. Para investimento, aqui a gente vê uma variável importante, que é o índice de confiança. A gente nota que ali em 2008, 2009, a gente tem um tombo, que era justamente essa incerteza ao redor dessa grande crise internacional. Quando o Brasil consegue fazer políticas anticíclicas e sinalizar que realmente tínhamos fôlego para segurar a economia, as expectativas rapidamente se recuperam. e isso a gente vê também na formação bruta de capital fixo, em que o nível de investimento se mantém e é o que se reflete lá na nossa trajetória do PIB, quando a gente tem um crescimento mesmo na contramão do que vinha acontecendo com as economias mundiais. O que nos preocupa bastante é essa queda sucessiva do índice de confiança, sem nenhuma retomada, uma retomada tímida, que até a gente chegar nos níveis anteriores leva tempo, e isso tem consequência de manter um nível de investimento muito baixo, insuficiente até para a gente recuperar a taxa de depreciação em muitos setores. Consequência disso, se lá em 2008, 2009, a gente tinha condições de ter políticas anticíclicas, o que a gente vai notando é uma forte crise nas contas públicas, a dívida bruta do governo chegando aqui em 2015 a 67% do PIB, é uma cifra realmente preocupante, ainda mais quando você está em um processo de queda, de crescimento econômico. Consequência disso, para as famílias, aumento de desemprego, se você não tem investimento, você não consegue também alavancar pelo lado público, a economia vai andando para trás. Esse pico de desemprego junto com o pico de inflação tem um efeito perverso nos gastos mesmo, na composição orçamentária das famílias, refletido aqui no endividamento crescente, junto com uma taxa de juros que torna esse endividamento extremamente pesado. e o que a gente espera é um retrocesso nessa ascensão social que a gente vinha enxergando, que deve levar para 2021 num reflexo de empobrecimento mesmo quando a gente olha para classes sociais. Reflexo disso agora num comparativo com outros países. Elegemos aqui o Fórum Econômico Mundial para a gente ver como é que a gente veio andando ao longo do tempo e como é que as outras economias mundiais vieram se comportando, numa variável crucial que é a competitividade. Aqui a gente fez esse gráfico em que você tem as notas do centro para cima e os principais pilares de competitividade aí. Em 2007, 2008, nossa pior nota era para a infraestrutura, nossa melhor nota para tamanho de mercado. 2012, 2013, a gente nota uma expansão, ou seja, as notas médias elas melhoram, nosso ponto de destaque continua sendo tamanho de mercado, e a nossa pior nota é para a inovação. No último ponto, 2016, 2017, a gente vê o encolhimento dessa curva, ou seja, a gente tem uma piora em boa parte das notas, nosso ponto forte continua sendo tamanho do mercado e inovação continua sendo a pior nota. Como os slides anteriores mostram que essa força tamanho de mercado, ela de fato está muito arrefecida, a gente recalculou a posição aqui do Brasil no índice de competitividade, tirando o tamanho do mercado, e com isso a gente nota que nos últimos cinco anos, ao invés de 33 posições, teríamos perdido 42 posições se a gente tirasse esse pilar, e a nossa posição no último ranking, que foi no número 81, seria, na verdade, 102. E com relação à infraestrutura, vale notar que a melhor nota sempre vem com a penetração de telefonia móvel, que é o indicador que se usa para a qualidade de telecomunicações. Os outros pilares de infraestrutura sempre em uma posição muito inferior, portos, por exemplo, no número 133, rodovias 111 e ferrovias 93. Consequência disso, produtividade do trabalho no Brasil extremamente baixa, ou seja, o quanto você agrega de valor com uma hora trabalhada. Em relação à economia norte-americana, a gente tem uma diferença de quatro vezes, ou seja, uma hora trabalhada de um trabalhador americano, norte-americano, ele gera 68 dólares por hora, e no Brasil a gente gera 17 dólares por hora. Qual é a consequência disso? Olhar para a produtividade é importante porque você espera que você tenha uma produtividade que te leve a uma taxa de crescimento condizente com o seu PIB per capita, que é o que temos aqui. Então, o que a gente enxerga? Embaixo, no eixo horizontal, a gente tem o PIB per capita. Economias que têm alto PIB per capita podem e devem ter uma taxa de crescimento mais módica, ou seja, ele já está no nível de riqueza alto, ele pode ter incrementos marginais mais tímidos. A gente vê a China, por exemplo, com o PIB per capita mais modesto e taxas de crescimento bem mais elevadas. Ali em vermelho, a média do mundo. Era de se esperar que o Brasil estivesse muito mais perto de uma China do que perto de uma Noruega. E a gente vê que o Brasil está aqui. Ou seja, a gente não pode pensar em uma recuperação econômica que simplesmente salte o nosso crescimento de negativo para três, quatro. Isso é muito insuficiente para fazer com que a gente volte para aquela manchete em que a gente tinha o Cristo reneitor decolando. Isso realmente vai nos condenar a ser eternamente o país do futuro, sem que a gente consiga ter o nosso potencial. As nossas taxas de crescimento aqui, ela não condiz com o nosso nível de PIB per capita e está muito abaixo do que o mundo verifica. Isso é especialmente preocupante quando a gente olha que estamos envelhecendo. Então, assim, lidar com crise política, lidar com crise econômica, bem ou mal, por muitos anos o Brasil já enfrentou. Lidar com crise política, lidar com crise econômica, com uma população envelhecida, vai ser a primeira vez. E esse momento está muito próximo. A gente já mostrou isso em outros painéis. Aqui a gente recalculou considerando novas idades que a Previdência tem apontado, ou seja, o ponto de inflexão considerando 60 anos é já em 2019. Se a gente considerar 65 anos, vai para 2022, que também é logo ali. O que significa dizer que, seja por questões de crise, seja por questões de pervio populacional, a gente precisa ter um choque de produtividade mesmo na economia. A urgência aqui desse contexto socioeconômico, o recado que temos é a urgência em ganhar produtividade e competitividade, porque a gente vai ter menos pessoas trabalhando que vão precisar gerar renda para mais pessoas num contexto em que a gente teve uma queda vertiginosa do desempenho econômico. O que fazer? A gente nota que existe uma correlação positiva, bem forte entre quem desenvolve TIC, quem desenvolve tecnologia e quem tem aumentos de produtividade mais significativos para o trabalhador. Então, se o que precisamos é, de fato, ter ganho de competitividade, ganho de produtividade, esse aqui é o caminho. A gente vê que países que mais investiram, que têm um índice maior de investimento em TIC, conseguem ter taxas de crescimento mais elevadas. E o Brasil já experimentou isso de maneira difusa, não é de uma maneira concentrada, por isso que esses ganhos não conseguem ser tão sentidos assim, porque são ações isoladas, e aí no seu conjunto eles acabam não conseguindo ser sentidos de maneira como outras experiências internacionais apontam, mas a gente ganha celeridade, como as ferramentas que a gente tem em Previdência e Seguridade Social, abertura de empresas. A gente reduz gastos. Aqui a gente trouxe alguns exemplos do que um cruzamento automático da base de dados é capaz de reduzir em gastos de R$ 70 no FIES. Gastos que o Enem teve em 2014 ultrapassaram a cifra de R$ 127 milhões só com correio e gráfica, então é possível ter uma economia grande aqui usando ferramentas de TIC. Detecção de fraude. Então, isso aqui é uma urgência na agenda social do Brasil, a questão de corrupção, de fraude, o cruzamento de bases de dados permite realmente a gente ter uma redução desse tipo de gasto. Aqui, em 2013, a Previdência deixou de pagar 900 mil indevidos por conta de aprimoramentos na base, maior transparência, maior participação social, ou seja, são ações que vão na linha do que a sociedade vem solicitando e na linha do que a economia precisa, que é de fato uma eficiência maior de gastos. Trouxemos um exemplo aqui da bancarização, em que a gente mostra aqui o Quênia, ele foi um dos primeiros países do mundo com serviço de transferências monetárias pelo celular lá em 2007. E o que isso significa? Significa que o fato de você estar atrasado em algumas etapas te possibilita que você também ultrapasse, pule algumas etapas de desenvolvimento, o que na sua necessidade de ganhar produtividade é bem importante. Mesmo bancarização para o Brasil é relevante? É. Mais de 40% da população adulta está fora do sistema bancário. Então, internalizar essas pessoas no sistema bancário traz ganhos econômicos pelo simples funcionamento mais adequado da bancarização, e fazer essa inclusão via digital e não pela via tradicional, de você ter realmente um banco físico para acomodar esse incremento, te traz ganhos consideráveis. estimativas aqui mostram que até 2025 você consegue ter um ganho de 152 bilhões no Brasil com o aumento da bancarização digital. Então, mesmo olhando para essas ferramentas que já existem, a África mostrando aí um exemplo em que você consegue em mais etapas, o Brasil também tem ganhos a ganhar. Então, o que chegamos? Chegamos justamente na centralidade das telecomunicações nesse contexto. Agora a gente vai mostrar o que o Brasil já tem e do que o Brasil precisa. Ao longo desse tempo, a despeito desse desempenho econômico aos tropeços, a gente conseguiu ter uma expansão considerável do acesso de banda larga fixa, que a gente elegeu essa infraestrutura, porque a banda larga móvel, como eu vou mostrar, ela tem uma universalização muito mais expressiva. Aqui a gente nota que o país inteiro ficou com uma densidade maior, que são as áreas escuras, então você tem um crescimento difuso, que reduz desigualdades em termos de acesso a essa infraestrutura. Tanto para a banda larga fixa, quanto para a banda larga móvel, a gente tem um crescimento considerável aqui. Na banda larga móvel, a gente está olhando só 3G, 4G, um crescimento de mais de cinco vezes do parque, no período avaliado aqui de 2011 até agosto de 2016. Uma redução de desigualdades, aqui em 2011 a gente ainda tinha 41% dos municípios com menos de um acesso para cada 100 habitantes, hoje a gente tem apenas 20 municípios nessa situação, e um crescimento das maiores velocidades em detrimento das velocidades mais baixas de acesso. Para esse setor, o que isso significa? Significa que a ampliação de cobertura e modernização exigem investimentos constantes. Diferentemente de energia elétrica, por exemplo, quando você universaliza, o investimento está feito, e aí você tem que simplesmente manter, não que isso seja simples, mas é muito mais complicado aqui, em que você leva uma tecnologia, e daí a pouco você tem que levar uma tecnologia ainda mais cara, e que isso exige uma condição de investimento constante e grande. E o nosso ambiente não favorece isso. Para ficar coerente com os outros indicadores, elegemos aqui também o Fórum Econômico Mundial, numa outra pesquisa que avalia especificamente TICs, telecomunicações, e a gente vê que o nosso pior desempenho entre 139 países é justamente no ambiente propício à expansão de TICs e de infraestrutura de telecomunicações, em que a gente fica na posição 118. O que nos leva lá para baixo? Carga de impostos, que nos deixa na posição 133, entre esses 139 países. 106, no que diz respeito à eficiência do sistema legal em questionar decisões governamentais arbitrárias, ou seja, como é que você resolve conflitos e faz com que você destrave investimento. Uma participação tímida de governo, em termos de incentivo à compra do serviço propriamente dito. E no uso também, a gente, a despeito de ter uma infraestrutura já disponível, um uso muito tímido pelo governo, e um uso muito tímido no que se entende na pesquisa como TICs na visão estratégica do governo mesmo. O ambiente de negócios realmente sofreu uma queda considerável, aqui a gente vê a evolução financeira do setor, o EBIT caindo muito. Esse esforço constante de investimentos, quando você tem a alavanca de mercado cada vez mais sofrida, uma queda expressiva do lucro líquido do setor, e uma manutenção no patamar de recolhimento do que o setor arrecada em termos de tributos e fundos. Aqui, como foi dito ontem na Carta Brasília, por volta de 60 milhões por ano no período de 2012 a 2015, o que é especialmente negativo no cenário de retração. O que temos de desafio, então? Obter produtividade e competitividade. O que a experiência internacional nos mostra, sem sombra de dúvida, telecomunicações é o caminho para isso. Mais acessos e soluções completas com TICs, isso é capaz, sim, de reduzir desigualdade e acelerar o crescimento econômico. Porém, o que temos? Um esgotamento da nossa trajetória atual. Ou seja, achar que nos próximos anos a gente vai conseguir enxergar esse Brasil ficando cada vez mais desigual por conta dessas alavancas que a gente enxergou nos últimos anos, principalmente por conta do mercado, não dá mais para apostar nisso. A retração do mercado é gritante, a queda na rentabilidade sucumbe, sim, à capacidade das empresas em manterem os níveis de investimento, e a excessiva carga de tributos, ela realmente é extremamente onerosa e vai na contramão dessa centralidade de telecomunicações na economia. O que fazer? Em 2005, aqui mesmo nesse painel, o CINTE Telebrasil, a Telebrasil, apresentou um trabalho produzido pela Accenture e pelo Guerreiro, pela consultoria Guerreiro, em que se tinha lá já TICs como sendo um grande motivador de desenvolvimento econômico. Passados nove anos, a LCA foi chamada para fazer a atualização desse estudo, e que daqui saiu esse projeto digital, inovador e competitivo, com metas para 2015 e 2022. Nos últimos cinco painéis, estivemos aqui presentes, apresentando projeções para o mercado, fazendo cruzamentos com indicadores de mercado, indicadores do setor, de tal sorte que a gente entende que a agenda é conhecida, ela está posta. Os efeitos esperados que a gente mediu no último painel, se o trabalho de 2005 tivesse sido implementado, o Brasil seria essa bolinha que andou aí, a gente teria ganho dez posições no ranking de 2012, que é o nosso alvo mesmo, ou seja, a gente consegue simular isso na economia por meio de modelos de crescimento, em que esse choque de produtividade realmente dá resultados, a gente poderia ter dez posições a mais no ranking de competitividade. E o plano está posto. Cinco eixos estratégicos, quinze linhas de ações, quarenta e cinco iniciativas, e coisas extremamente simples que podem ser feitas de maneira célere. A lei de antenas quer ter essa efetiva aplicação dela, uma sinergia na formulação e aplicação de políticas públicas, ou seja, telecomunicações entendidas como uma política nacional e não como algo atomizado dentro de um ministério ou outro. Acho que as reformulações que foram feitas no Ministério das Comunicações vão nessa direção e elas conseguem ter um tratamento mais difuso e ampliado das tecnologias dentro da economia brasileira, que é o que se espera. A reversibilidade de ativos, que é um item importante de pauta que vai nortear certamente o ano que vem, isso precisa ser discutido nesse contexto da necessidade gritante de investimentos e modernização, dado esse esforço constante que o setor tem. Soluções completas com TIC fim a fim, ou seja, um projeto enxergado do início ao fim, para que a gente tenha a prestação do serviço como grande alvo e aí a gente consiga ter essas medidas efetivas na sociedade. Redução de tributos e encargos, de fato, a nossa carga tributária, a nossa carga de encargos não condiz com a prioridade que o setor carrega como desenvolvimento nacional. Segurança nas relações trabalhistas, ou seja, a gente afastar esses fantasmas que volta e meia assolam o setor, como a questão da terceirização. Aqui a gente tem feito vários estudos para o setor de call center, por exemplo. Não é um subemprego, muito longe disso, é um emprego formal expressivo, significativo, que não é apenas em regiões socioeconômicas que têm pouca opção. A gente aferiu que 3% do emprego formal, privado, na cidade de São Paulo, vem de call center. Então, tratar esse assunto com seriedade, ainda mais no momento de crise, é bem importante para que a gente não tenha que, no próximo painel, mostrar resultados mais negativos ainda, que é o que a gente está mostrando aqui, que, infelizmente, a gente tem enxergado essas profecias autorealizáveis se concretizando. Enxergamos que, sim, que temos saída, enxergamos que, sim, que o mais difícil ou um dos itens mais preocupantes foi atingido, que é ter a infraestrutura instalada, ou seja, a nossa condição inicial é muito propícia a isso. Então, com esses ingredientes colocados aqui que sumarizam as prioridades do que está lá no projeto Brasil Digital Inovador e Competitivo, a gente vai conseguir, sim, ter avanços importantes e inverter a nossa trajetória negativa da economia, de tal forma que telecomunicações se mostram, sim, como um pilar essencial para o desenvolvimento econômico sustentável do país. Então, esperamos, fazemos votos, que a gente consiga ter aí um ano mais produtivo, em que isso apareça como a centralidade, e assim posta, a gente consiga ter esses efeitos sociais que a gente coloca aqui de maneira mais duradoura. Fico completamente à disposição para mais detalhes, agradeço mais uma vez estar aqui e desejo bom trabalho a todos. Obrigada.